Eu sou o inspetor, o capitão e o delegado que eu vou amanhecer, achando que é da casa, a Sebastia, a Sebastia, a Sebastia, a Sebastia, a Sebastia, a Sebastia é uma entidade fundada pela Irmã de Assina, há pouco, mais ou menos, 27, 28 anos na geral. Ela tem uma atividade intensa, nós cuidamos de mais ou menos 750 crianças. Nós temos uma creche que abriga as crianças para a comunidade, elas vêm de manhã e passam um dia conosco, e nós temos um abrigo com 100 crianças de 0 a 15 anos, são crianças que são trazidas pela justiça, com um dos mais variados problemas, Geraldo que é o nosso gerente, e às vezes a gente tem alguma ficha, e é aterronizante a situação dessas crianças e desses adolescentes. Agora, esses dias, foi presa uma angolana, né, Geraldo? Um angolano cortando o trabalho? É, e eu fui presa e o menino estava com um filho de 2 anos, e o menino caiu, menina. Então, vocês imaginaram, a realidade é a mais variada do setor. Paralelamente, nós temos um outro setor, que nós formamos planificadores e compendentos. São pessoas da comunidade, são formadas lá, e os que desejam, têm emprego, têm aí algumas parcerias, como planificadoras, estão para caçar empregados. Temos uma outra unidade, que estamos formando cartimpeiros e marximeiros. Agora nós ganhamos uma propriedade ali perto da torre da Globo, uma propriedade grande. Está certo que veio com uma língua enorme de PTU, mas mesmo assim é muito importante. E nós estamos num processo de obra razoavelmente grande. Ali é uma região muito carente. Aliás, tem um trabalho, capitão, de um grupo de soldados, é do Rio de Janeiro de 2019? Terceiro ou dezenove? É um bom batalha. É um trabalho que eu tiro o chapéu e fico emocionado. É um grupo, eles fizeram duas habilidades na nossa cidade. No Natal, foi um negócio maravilhoso. Nós, inclusive, trouxemos o Papai Noel, que ele vota e tal. Um negócio sensacional. Trazem uma equipe da USP para incentivar a adolescência, a juventude, a caminhar e pulando da ciência. Muito carente no Brasil, por sinal. Então, o trabalho desses policiais, e eles estão falando tanto em a publicidade da equipe pacificadora do Rio de Janeiro, o trabalho que eles fazem é tirar o chapéu anônimamente. Eu tentei divulgar em toda a grande imprensa, não encontramos a corrida. Lamentavelmente. Eu acho que essa gente merece uma medalha do econômico. Eu gostaria que o alto-comando da PM reconhecesse e valorizasse esse tipo de trabalho. Então, nós estamos, e lá nós estamos já acompanhados com o Senai. O Senai vai formar uma série de profissões ligadas à atividade do Senai. Então, eu fui levado lá, fui arrastado pela Irmã, na geral, para ser lá o meu lado. Atualmente sou presidente lá. Mas, eu fui lá achando que ia levar alguma coisa e não tinha que receber o tempo. É uma frase que eu gosto muito, que fica sempre um pouco de pergunte nas mãos de quem oferece vozes. E, eu digo, sinceramente, se não fosse o terceiro setor, esse país estava pior no estado. Porque nós temos algumas entidades, tem aqui a entidade que nasceu no porão do nosso escritório, a Associação Amigos em Cristo, que foi fundada pelo Padre Henrique. O Padre Olival e a equipe aqui da São Felipe Néria também fazem o trabalho na ACA. Então, se não fossem essas entidades e tantas outras que eu tenho por aí, o nosso país estaria em pior situação. Em pior situação. Eu, eu acho que a situação da segurança no Brasil, olha, quando a fala da guerra, morrem no Brasil 50 mil pessoas por ano. Para dizer o quê? Não tem guerra no mundo que mata 50 mil pessoas. E o que é pior? Nós não estamos em guerra. Um lado está desarmado. Olha, o que nós vimos, aquela cena do jovem sendo executado, de joelho, no portão da casa dele, achei um negócio tão aterrorizante. Aqui, em qualquer país do mundo, daria uma revolução. E a coisa ficou tão baral, porque a sensação não há. Toda hora nós estamos vendo uma televisão. Não é meu filho, não é meu senhor, mas é o parente. Olha, é como uma tristeza, que eu falo isso. E nós não podemos condenar os senhores policiais, porque nós sabemos, é um problema de estrutura. Os senhores estão amarrados. E quando a polícia, às vezes, até eventualmente comentando um exagero, a mídia cai em cima, como se aquilo fosse o mais atroz dos atos. Eu, como cristão, padre, eu digo, tristemente, eu sou a favor da pena do morte. Porque ela está implantada sem direito ao julgamento. Nós estamos morrendo na mão dos bandidos. Mas está a alarmante. Eu fico quase com a facilidade de toda a sociedade brasileira. Esse salão devia estar abarrotado de gente. Gente clamando por segurança. Nós colocamos grátis, colocamos alarme, usamos carro de idade. Troca fechaduras e tudo acontece. E a situação mudando. E os crimes ficando cada vez mais barcos. É uma demagogia nessa imprensa. Nessa imprensa, nessa mídia, falada, televisada, escrita, é impressionante. Quando aconteceu essa tragédia no Rio de Janeiro, eu falei para a minha esposa. Não, fica tranquila. Agora à noite, a Rede Globo de televisão vai passar no supercípio o exterminador do futuro hoje. As novelas é uma sacanagem de carro a raro. Hoje se ensina como trair a coisa mais banal. O marido trai a mulher, a mulher trai o marido. O marido de uma sai com o marido da outra. Eu falei, a coisa está descandando. É uma aula de sacanagem. E no Bastas, eles estão colocando violência também nas novelas. E nós estamos aceitando tudo isso pacificamente. E o que é pior, nós estamos sentados em frente de si. Essa bendita televisão vem com aquilo em todas as loiras. E depois reclamamos. Que o marido não se dá com a esposa, a esposa não se dá com o marido, os irmãos não se estão. O filho não quer estudar, a filha não quer saber. O que é que eles estão vendo? O que é que nós estamos vendo? A televisão não influencia. Uma obra. Se a televisão influenciasse, todos nós, as empresas não gastariam milhões e milhões de propaganda. Influencia sim. Depois que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto uma coisa, eu não sou mais o mesmo. Ou eu sou melhor ou eu sou pior. Mas o mesmo eu não sou mais. Então, gente. Olha. É mais um... É mais um ilusionista aqui falando. É mais um... Um João Ninguém falando. Mas ou nós. Cada um é. O que que eu posso... O que que eu posso fazer? Aquela cena daquele menino sendo morto. Eu fiquei até a madrugada no escritório, peguei aquele vídeo. E mandei para todos os deputados federais. Mandei para todos os salários.